Música Aí mais um Cilizão hein Faz uma mega produção aí Dedicada, qualificada e personalizada pelo original hein DJ Vagno, 8ª Região Eu juntamente o Flash e o pequeno Lucas por aqui O povo que não tem preguiça de fazer barulho no planeta Música É o Flash e o caterninho azul Música Wines of Hercão Remix Música Música Alô Gilbertão, alô Buiu, alô Fabinho Um abraço meio truta a toda a galera de Pilar do Sul, São Paulo aí Segundo oitavo do Tocantins Afavorando pro lado de cá Música Um abraço meio truta a todos Um abraço meio truta a todos Música Aí um abraço meio truta a toda a galera de Pilar do Sul, São Paulo aí Segura o Zé Baro Bandido, Rápido o Vê Começou ali em 2008 E a tradição a cada dia vem crescendo mais hein Mas meio mundo de balaio com o povo, fique tranquilo Música A cada dia nós desmanchando talento e tô aí hein Até arranjo de Nebosa foi pro planeta com o Didi, vai vendo Música Mais um CDzão pra galera botar pressão e fazer os horários e tô aí Música CD Jovem Pão É não, é pão Ou mais hein, com o riso do Boachir da Fazendinha, vai vendo Música 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 Didi Wagner, o próprio original Música Mais um CDzão pra galera desmanchar talento nas madrugadas aí migão Acelerando por todo o território nacional, gostindo do CDzão Aí um abraço aí galera do Espírito Santo aí, gostindo mais uma super produção Alô garoto mal, alô caduca, alô jefinho Aí um abraço farinha também Alô Alice Galera do Espírito Santo DJ Alô shake shake É a galera do Espírito Santo envolvido no mundo da dance music Estilo aí uma super produção do DJ Wagner Segura Espírito Santo Primeira parte brasileira aí Música É a galera que puxa a pedra aí na rapadura cerrada, vai vendo Galera do Espírito Santo aí Música Aí um abraço aos mulheres solqueira, galera dos 12 volts aí de Cachoeira É nada Música DJ Wagner Aí um abraço aí o Ben Sola Música Desejando um feliz 2012 A toda a galera que percorre esse lindo e belo Brasil Galera que bota pressão hein 2011 foi bom demais e se der certinho 2012 será muito melhor Música É nóis por aqui DJ Wagner Fazendo mais um CDzão Pra galera que acelera por todo esse lindo e belo território nacional hein Música Principalmente os que trafegam pela 153 A única na original Música Segura meu Brasil Música Mais um CDzão pra galera fazer horário tá aí Especial final de ano 2012 né Música É a galera esperando mais uma super produção Então tá aí hein Mais uma canção que chegou dedicada Então aí galera de Tapajip né Mordental que nem isso Música Segura o Mordental que tá aí Música Um abraço a galera do Glanileiro aí né Os homens aranhas Música O povo que nunca puxou uma liguinha tá por aí Música O homem que não pode almoçar que já quer dormir hein Será que tá bode Música Diz que toma dois Música 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 Olha o CDzão especial final de ano 2012 aí Música É mais uma madrugada nós aqui hein Estúdio Pug Mix Música 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 Um abraço aí nosso amigo Taja Preza hein O homem que representa aí os guinchos em Araguaína SOS Liberal Segunda Taja Preza Segunda Taja Preza Música E o sobrinho Um abraço sobrinho aí O nosso amigo Pavilhão nove Nosso amigo pavilhão nove Negócio de Amazon Procedimento hein Galera da Amazon Curtindo o CDzão do Didi Vag Música O próprio original Música Mais um CDzão Miguel Música Especial final de ano 2013 Música Por aqui Didi Vag O próprio original Música Mais um CDzão pra galera botar pressão E acelerar na 153 hein E por todo esse Lid pelo Brasil Galera da 101, 116 aí Música A 282 aí hein Música Mais um CDzão pra galera curtir Música Aí o povo do Mato Grosso Tá por aí Um abraço galera do Mato Grosso hein Música Onde tem os cargueiros Os mais lindos e belos cargueiros O estado do Paraná Está em Guarapuava Didi Música Se não for roda de alumínio Não é de Guarapuava Pronto falei Música Tem que ser roda de alumínio Principalmente Speedline Música É galera do estado do Paraná Envolvido do mundo da Dance Museum Música Com super CDzão personalizado pelo DJ Wagner Pega aí Miga Você está curtindo esse aparelho aí O CDzão né DJ Wagner Especial final de ano Desejando aí um feliz 2011 A toda a galera Todos os tubarões Galera que percorre esse Lid pelo Brasil E incursa nas vozes do DJ É os CDs que Não enjoa né Cada vez que você ouve Você quer ouvir mais E botar pressão Que não tem preguiça O sucesso continua Música É mais um CDzão que saiu Especial final de ano aí DJ Wagner O Pronto Original Música E somente galera dos horários É isso aí Você está curtindo o setembro do Alit Mix Produzido por mim DJ Wagner Aqui do restaurante Fazendinha No estado do Tocantins Oitava região brasileira aí Falou, falou Um abraço Um abraço Galera do movimento Dos procedimentos Dança no moído Música 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 Vai o Cereza no Jovem Pão Cereza no Jovem Pão Volume 1 então Dedicado a todos os fãs E deslindem pelo Brasil Galera que curte o melhor A música eletrônica O som do DJ Wagner Tô aí Mais um moído Música 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 Com certeza Toda galera curte o som Do DJ Wagner Graças a Deus Vai estar conhecido Música 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 Alô Magno Bala aqui Galera do GTN Grupo Pia City Tô aí Segura o galera do GTN Música 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 Abraço José Anderson aí Vamos do táxi Música Música Da Lasga E pra galera Que curte aí Música Segura PS 153 Esse CD tá qualificado Esse CD ficou 10 de baixo Pensa no moído aí Música Essa o contra giro Vai no vermelho Essa vai no vermelho Vai no vermelho Miga Olha ela aí Olha ela aí DJ Olha ela aí Do super CDzão Aí o manipulado Dance E o grave Caseiro Aí é mais uma versão Que a galera confere No CDzão do DJ Wagner Manipulado 10 Esse CD é feito especialmente Para toda a galera Que anda aqui pela PS 53 Que precisa chegar na hora certa Fazer o horário Aí Abraço e toda a galera Que curte o CDzão do DJ Wagner E o nosso amigo Nosso amigo mascote Feito a floresta Carrega um abacaxi E já tava Virando gerente Do verdurão Anápolis Aí em Floresta do Araguaia Frutas e verduras E gerar Propeitário André Alô André Um abraço aí Rapaziada O homem da casa De 170 mil Caso é moçada Será que o homem é fraquinho? É mais Um abraço aí A Nádia do Edgata Não é a coisa mais linda do mundo Mádia do Edgata